O presidente Lula está se esforçando muito para acabar com a guerra da Ucrânia. Ele tem desenvolvido uma série de conversações para incentivar a paz, ou seja, o fim da agressão russa contra a Ucrânia e o estabelecimento da paz. Em diversos momentos, o governo brasileiro do presidente Lula já se manifestou contra a ocupação da Ucrânia. Essa guerra tem origem há muito tempo, quando a Ucrânia se separou da Rússia, depois houve uma ocupação russa na Crimeia. A Crimeia é um pedaço da Ucrânia cuja maioria da população é de origem russa. E agora houve a ocupação do Dombás, outra província menor que também tem uma maioria de origem russa. Por que a Rússia fez isso? Ela fez isso porque a Ucrânia, o governo Zelensky, optou por aderir à OTAN. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é comandada pelos Estados Unidos. A OTAN é um pacto militar entre países europeus. A adesão da Ucrânia a esse pacto vai levar a que se instalem bases militares na Ucrânia, muito próximo da Rússia. E a Rússia alega que, quando teve lá o fim da União Soviética, foi feito um acordo de que haveria uma neutralidade dos países na fronteira russa. Essa neutralidade deixa de existir no momento em que a Ucrânia adere à OTAN. O que o presidente Lula está propondo? Um cessar-fogo imediato, que pare a guerra. Isso é fundamental. Se não houver o cessar-fogo, não existem nem as negociações de paz. Os Estados Unidos ficam muito irritados com isso, porque a indústria bélica norte-americana está ganhando muito dinheiro com a guerra. Vendendo armas para a Ucrânia, vendendo armas para outros países da Europa, que aumentaram seus gastos militares, até o Japão, que estava desmilitarizado, passou a se armar. Nós precisamos reduzir isso daí de qualquer maneira. E é por isso que o presidente Lula tem dito, vamos conversar com a Rússia, vamos conversar com a Ucrânia e vamos buscar a paz. O chanceler russo veio ao Brasil essa semana e ouviu do Celso Amorim e do ministro Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, exatamente isso. Que é necessário cessar-fogo e a Rússia parar a agressão à Ucrânia e a Ucrânia sentar na mesa com a Rússia para negociar. Vamos continuar lutando pela paz? Esse é o nosso principal objetivo. Nós não podemos aceitar que no mundo de hoje persista uma guerra tão violenta, tão cruel como é a guerra da Ucrânia.